Bento Nandes de volta ao palco do programa Edelso Moura na TV Música Sinto seu perfume no ar que eu respiro Me faz lembrar das flores que você me deu Me faz bem ouvir de novo a sua voz É tão bom quando você está aqui Vendo a lua e as estrelas no céu Faz lembrar as noites de verão O meu corpo coladinho no céu Envolvidos numa só paixão Ando pela rua sem saber aonde ir Eu vou deixar o vento me levar Vai anoitecer, a lua já está surgindo Eu vou dormir e quero com você sonhar Me faz bem ouvir de novo a sua voz É tão bom quando você está aqui Vendo a lua e as estrelas no céu Faz lembrar as noites de verão O meu corpo coladinho no céu Envolvidos numa só paixão Meu amor Meu amor Meu amor Meu amor Meu amor Meu amor Me faz bem ouvir de novo a sua voz É tão bom quando você está aqui Vendo a lua e as estrelas no céu Vendo a lua e as estrelas no céu Faz lembrar as noites de verão Vendo a lua e as estrelas no céu Faz lembrar as noites de verão O meu corpo coladinho no céu Envolvidos numa só paixão Vendo a lua e as estrelas no céu Faz lembrar as noites de verão Meu amor 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 Ah, coisa boa, Beto Landes Maravilha, né? Maravilha, né? Que coisa boa, Beto Landes Obrigado.